Fala pessoal, beleza? Olha aqui nós de pinturas, olha aí que beleza, já fizemos recorte aqui ó, do mascaramento, tá? Vamos fazer a aplicação aqui ó, neste quadrozinho, já colei aqui o mascaramento do nome, tá? E vamos fazer os desenhos, peraí, calma aí, calma aí, isso, vamos fazer os desenhos aqui ó, nesse quadro, já colei aqui alguma coisa já E a gente vai pintar com preto, certo? Acompanha esse projeto e veja aí que beleza que vai ficar, cuida Bom galera, tá aí, já fiz a colagem dos outros que estavam ali, que vocês viram agora há pouco, né? E aqui agora eu vou iniciar o processo de pintura, veja que o mascaramento já está colado sobre a base prata, né? Essa bicicleta vai ser vermelha, está sob a base prata e agora em seguida a gente vai fazer um sombreamento preto, tá? Aqui ó, em todos esses desenhos aqui que vocês estão vendo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau